O rei do cangaço Lampião usava óculos escuros com aro de ouro, era para esconder um defeito no olho direito, machucado quando era jovem por um galho de planta espinhosa. Quem o viu em diversos momentos da vida, como o cangaceiro Zé Moreno e Luiz Pedro, descrevem Lampião como um homem magro, bem proporcionado, pois quem vivia nos matos e caatingas, às vezes passando fome e sede, não tinha como comer besteiras e engordar. Lampião tinha estatura mediana, pernas muito finas, que o fazia andar um pouco curvado, devido ao seu equipamento, que pesava cerca de 40 quilos mais ou menos. Tinha uma enorme cicatriz no tornozeiro direito, devido a um ferimento de guerra, este quase o matou, ficou sozinho sem poder andar, estava escondido atrás de uma moita de espinho. A polícia procurava sobreviventes da batalha, o rei do cangaço quase foi descoberto, mas escapou, depois se escondeu em um buraco enorme de tatucamastra, estava há três dias ali sem poder andar, com os ferimentos infeccionados, já cheirando mal, cheio de bicho. Foi salvo por um menino que o viu no buraco, chamou seu pai, que era coiteiro dele, foi muita sorte, o destino quis que Lampião escapasse daquela situação. Outros cangaceiros não tiveram a mesma sorte, vários cangaceiros escaparam da polícia, mas foram encontrados por sertanejo, que em vez de cuidar dos seus ferimentos, chamava a polícia. Aí o fim era certo. Lampião tinha um rosto oval, com queixo pontiagudo, dentes completos e muito branco, por causa do fumo que amascava. Nariz afilado, cabelos lisos, partos e pretos, a pele morena e escura, as mãos eram longas, magras e com as unhas escuras e grossas como garras. Banhos nas caatingas eram escassos, ele e seus cabras costumavam usar muito perfume para compensar o mau cheiro. Por onde passavam, deixavam um odor característico, que ficou conhecido como a marca registrada do cangaço. Segundo Otacílio Macedo, o jornalista que o entrevistou em 1926, em Juazeiro do Norte, para o jornal O Ceará, no dia 17 de março de 1926, Lampião era o mais escuro do bando. Só o cangaceiro Sabino era mais negro que o rei do cangaço. Sua cor chegava perto do negro. Curiosamente, Lampião tinha preconceitos contra negros, em geral. Os consideravam a imagem do cão, isso no começo de sua carreira em Pernambuco. Com o tempo, entrando negros para o seu bando, parou com esse preconceito. Sabino das abóboras, um negro bem negro, azulado, se tornou um de seus maiores amigos. Na época em que Lampião ainda estava no bando de Sr. Pereira, ele disse que não entrava na polícia, porque não queria obedecer as ordens de negros, ao que o Sr. Pereira teria lhe perguntado. Mas, compadre Virgulino, tu também não és preto? Durante a visita a Juazeiro, o rei do cangaço cortou o cabelo e mandou fazer roupas novas para ele e para o seu bando. Assim, nas fotografias tiradas na ocasião, aparece de cabelos curtos, usando calça de grosso algodão azul e paletó escuro listrado. Que se saiba, foi Lampião o primeiro a usar calça de algodão muito grossa e azul. Poucos anos mais tarde, se originou a calça jeans. No encontro com o padre Cícero, não ostentava o chapéu típico dos cangaceiros, com enfeites na aba virada para cima, tendo preferido ser fotografado com um chapéu comum, com um chapéu de feltro simples. Para ser recebido pelo padre Cícero, calçava as tradicionais opercatas de couro, usada por vaqueiros há muitos anos. Ao redor do pescoço usava um lenço vermelho, preso por um anel de brilhantes e de ouro. Nos dedos, outros seis anéis de pedras preciosas, um anel de rubi, um de topázio e um de esmeralda e mais três brilhantes. Tudo isso foi roubado. Em fotos posteriores, Lampião aparece com cabelos longos, com o chapéu tradicional de cangaceiro, enfeitado com várias moedas e medalhas, usando roupas comuns. Lampião nunca mais se separou da calça de um tecido grosso de algodão azul, parecido com a calça jeans que conhecemos hoje. Dizem que Lampião foi quem usou o primeiro jeans no mundo. Os acessórios lhe davam uma aparência impressionante, com a cartucheira tiracolo. Era o que mais chamava atenção. Tinha 15 centímetros de largura, duas fileiras de botões de ouro e prata e quatro de cartuchos com capacidade para carregar cerca de 400 balas. Andava sempre armado com um rifle, uma pistola e um punhal de 65 centímetros no cinto. Dizem que nunca errava um tiro e sabia enfiar o punhal na carne através da clavícula, atingindo diretamente os órgãos vitais dos inimigos. Só matava inimigos. Ganhou o apelido de Lampião ainda no começo da carreira. Quem lhe deu o apelido de Lampião foi o seu antecessor, o Sr. Pereira. Isso porque, na época, Virgulino atirava até o cano do rifle ficar vermelho vivo. Sua espingarda tinha um clarão, tal qual um Lampião, dizia Sr. Pereira. Sobre a sua origem, é que o bisavô de Lampião era um português de sobrenome Ferreira. Dizem que o nome Ferreira veio de Herreira, nome espanhol, que migrou para Portugal e se tornou Ferreira. E, naturalmente, migrou para o Brasil, principalmente para as antigas capitães do Nordeste. Esta é a descendência de Lampião e sua família. Lampião carregava diversas bolsas, levava tiracolo presas ao corpo. Duas cobertas muito bem traçadas, de tal maneira que não se desplendiam nem quando guerreavam, pulavam, rolavam. Muitos desses utensílios, seguros ao corpo, salvaram a vida de vários cangaceiros. Balas ficaram enroscadas, encobertores, chicoteavam ou amenizavam o impacto. Lampião e cangaceiros nunca carregavam moedas ou as aceitavam como pagamento, porque pesavam muito. Usavam-as apenas as de ouro e prata, com grande valor comercial. Uma moeda de ouro, na época, comprava 30 vacas. As cédulas de dinheiro, de grande valor, eram engomadas e passadas a ferro, em uma espécie de bolsa de pano, que mandava costurar e da qual nunca se separava, levando-o à presa à barriga. Desses bornais amarrados ao corpo, originou-se as bolsas tiracolo de ouro. Lampião pagava bem aos que o serviam, mas era implacável contra os que se recusavam a ajudá-lo. Se pedia alguma coisa emprestada, podia-se ter certeza de que Lampião a devolveria. Lampião era conhecido como homem de palavra. Bebia, mas moderamente, nunca ficou bêbado, falando ou fazendo besteiras. Quando bebia, dava preferência às bebidas mais requintadas, como conhaque, macieira e vinhos importados. Gostava mais do vinho do porto. Não gostava de uísque. Dizia que era bebida de afeminado. Desconfiado, temendo ser envenenado, fazia sempre com que a comida que lhe era oferecida fosse antes provada por outros, principalmente pelo dono da casa. E sempre usava uma colher de prata especial, que fica preta em contato com qualquer produto tóxico. Não falava aos membros do bando sobre o que conversava com os coiteiros e com os coronéis com quem mantinha negócios. Montou uma estratégia fascinante, um sistema infalível para o recebimento de munição, que mesmo seus cabras mais próximos não sabiam quem eram os fornecedores. Só um cangaceiro sabia, o seu maior amigo de todos os tempos do cangaço, o Luiz Pedro. Em uma entrevista concedida na cidade de Juazeiro, em 1926, Lampião disse ter bons amigos por toda parte que o mantinham avisado sobre o movimento da polícia. Merece destaque o trecho em que Lampião declara manter um excelente serviço de espionagem, caro, porém necessário, para a sobrevivência do bando. Raramente Lampião tinha encontros inesperados com a polícia volante. Se conhecia todos os passos dos militares. Homens que eram aceitos no bando, logo eram batizados pelo chefe. Recebia logo um apelido dado por Lampião, que preferia nomes tirados de lugares, pássaros, animais e forças da natureza, como Quixadá, Sabiá, Jararaca, Corisco, Arvoredo, etc. Era fácil fazer amizade com ele. Quando estava alegre, sorria facilmente. Porém, às vezes mudava o seu humor rapidamente, ao ver ou ouvir algo que o desagradava. Detestava mentirosos e falsos. Devemos nos lembrar que Lampião não nasceu em um ambiente do mal. Muito pelo contrário, nasceu em uma família religiosa. O que o tornou um bandido e assassino foi as injustiças cometidas contra ele e seus familiares. Um dos maiores inimigos de Lampião, por ironia do destino, foi um amigo de infância, o Zé Saturnino. Que no final da vida, deu um depoimento dizendo, Lampião está arrependido por ter provocado e afrontado Lampião e sua família. Lampião passou boa parte da vida atrás de Zé Saturnino para matá-lo. Zé Saturnino disse que ficou 20 anos preso na jaula do medo, sempre se mudando de residência que nem cigano, para que Lampião não o encontrasse. Lampião até o encontrou, mas desistiu de matá-lo, atendendo um pedido de misericórdia de sua madrinha de batismo, a mãe do frouxo metido a valente. Zé Saturnino estava escondido debaixo da cama. Mas deixou bem avisado que ele sumisse, pois a próxima vez que pôr os olhos nele, seria o último dia dele na terra. Poucas pessoas sabem, até historiadores, não sabem que Zé Saturnino, para não morrer nas mãos de Lampião, se mudou para o estado do Piauí. Se ficasse, seria morto. Como correr de um bando de 60 cabras em média? O rei do cangaço se vestia impecavelmente quando ia se encontrar com autoridades, coronéis, fazendeiros, militares de alta patente, para negociar a compra de munição e armamentos. É isso mesmo que você ouviu. Tenentes e coronéis da polícia vendiam armas e munição para Lampião. Lampião, pasmem! Lampião comparecia com grande pompa e seriedade. A sua presença provocava respeito e temor. Lampião amava festas e danças ao sumo da sanfona e de distribuir cachaça em abundância. Mas ele bebia pouco. Não gostava de se embriagar. Dizia que a pinga amolece o juízo do cabra. Quando tinha oportunidade, o bando descansava e jogava um baralho. Seu jeito de conversar era amigável, mas seu jeito de comandar e aplicar sanções aos inimigos e até subordinados era sério e rude. Isso fazia do cangaço um ambiente amigável e tornava o bando um grupo leal e unido. No acampamento, alimentá-los à base da modesta dieta de carne seca, cabrito, carne de vacas, porcos assados, farinha e rapadura. A bebida era farta. Lampião era quase sempre muito animado. Lampião chegou a contratar um sanfoneiro, mas no primeiro combate do músico, acertaram um tiro na sua sanfona. E o sanfoneiro, muito bedroso, abandonou o fóreo furado e sumiu no mundo. Nunca mais foi encontrado. Na pauta de mulheres, os homens dançavam uns com os outros. As gracinhas eram sempre motivo de muita gargalhada e chacota. Mulheres só passaram a integrar o bando depois de 1930. Os assaltos às cidades, quando bem-sucedidos, eram seguidos de grandes farras. Alguns cangaceiros do grupo, que tinham algum talento, cantavam e tocavam, fazendo os típicos desafios da tradição cultural sertaneja do Nordeste. Lampião também fazia seus versos, e consta que é de sua autoria a canção Mulher Rendeira, entre outras, verdadeiro hino de guerra do bando, que costumava cantá-lo quando invadia as cidades. Embora Lampião tivesse pouca cultura e usasse um linguajar sertanejo, falava bem, quando queria, ouvia atentamente e era cortês. Tinha plena consciência da própria importância e ficava lisonjeado com a admiração e medo que despertava no povo. Gostava de ler e de ouvir alguém ler jornais e revistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente para saber da repercussão de suas façanhas. Inteligente, articulado, organizado, astuto, sempre foi hábil nos trabalhos manuais. Lampião fazia caridades, pagou centenas de tratamentos médicos para sertanejos desvalidos. Mandava abrir grandes armazéns, abarrotado de cereais, e mandava um pouco saquear, levar tudo. Sempre que encontrava um retirante, pobre, viajante, à procura de trabalho e fugindo da seca, Lampião estendia-lhe a mão, amiga. Então, de alguma forma, pode-se dizer que ele foi um produto do seu meio. E que meio era esse? O meio do governo e polícia corrupta. Mexeram com o cara errado. Lampião e seu bando matou mais de dois mil soldados e oficiais, eliminou mais de duzentos civis entre pessoas traidoras, inimigos e delatores, e até coronéis fazendeiros. Em vinte anos de cangaço, Lampião perdeu trezentos cangaceiros. Então, pode-se dizer que na guerra do cangaço, a luta contra a opressão e injustiças sociais, o movimento cangaceiro saiu de cena com a vitória. Certamente, criar Lampião não foi bom negócio. Se você gostou, deixe seu like. Clique na sua telinha na próxima história do cangaço. Grande abraço a todos, minha cabroeira. Por quê? Ha, 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 ha! Porque eu fui! Tô indo! Tchau! 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 Tchau!